Ah, o Sarmelo, 409 de dano, 1 kill já, bolado. Melhor que eu, né? O estrategista, olha aqui. Moleque, eu vou... Se eu te falar que eu tô passando a mira no mapa inteiro, mas eu não tô enxergando bosta nenhuma, cê acredita? Aí, agora chegou. Aí eu te enxergava. Imagina te enxergava. Ele tomou bala, Gabi. Snipe.